Não tenho mais tempo da manata, 50% safada, 40% maluco, o resto que se fobra toda dramática Empática, fica de canto se eu não tô lá, amor, eu sou no meu pão e fazer dinheiro pra nós mesmos cagar Eu te, eu te pego de frente, DJ, pega de lado, toma-se, 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 toma sequência de vaco, 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 vaco É o lança, olha o lança, é 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 o lança É o lança, olha o lança, é o lança, é o lança, é o lança O beat tá perto, elas gostam e apontam O beat tá perto, o beat tá perto, o beat tá perto O corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lovezinho Ela faz comigo, é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela puxa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede Não tenho mais tempo 50% safada 40% maluco O reto que sobra toda dramática Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu sono meu coração Fazer dinheiro pra nós mesmos E não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seu desejo Já me vê cara, cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me toca Só que agora eu não tenho mais uma fanática 50% safada, 40% maluco O resto que sobra, toda dramática Não passa mal Lorena gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo, tô vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi A faquinha Pega por Mas toma, 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 toma Ei, Jomel Vem, 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 vem Caraca, você tá bravando, só comigo Bora, bora Vem, batendo a palminha Dá um pulinho, mexendo a seradura Foi, vem, vem, vai, vem, vem Batendo a palminha Dá um pulinho, mexendo a seradura Foi, vem, vem, vem Vem, tu toma, toma Ve no toma como Ve no toma como É o bom